Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu tô trazendo o T-Bridge aqui no servidor do InSkyMick, beleza? Hum, o cara passou por mim galera, hum, passou. Vamos passar dele agora também? Sou noob nisso aqui também, infelizmente. Caraca, olha o que acontece com o meu celular. Mas vamos ver que a gente chega primeiro então. E eu acho que vai ser eu hein. Aí, pronto, já empatei o jogo. Um a um já galera, um a um. Não é para o Escalopsita aqui cantando não. Mas eu vou gravar assim mesmo. Aí, fiz o ponto de novo. Tô virando nesse jogo aqui galera. É o lindinho cantando, minha Escalopsita. O cara tá achando que, por mais que o cara... Vai ver, vai ver, vai renascer isso... O cara empatou. Agora não posso deixar o cara virar não galera, não posso. 3x1, como assim? Eu não tinha feito 3x1 não. Era para estar 3x2, bugou o troço de novo. Beleza, tá 3x2 agora Pô, não era pra tá Era pra tá 3x3 Bugou o negócio Eu tava 2x1 Olha só, tem que falar com o InSky Pô, tá muito bugado isso aqui 3x3, vamos virar esse jogo, galera Vamos ganhar esse aqui 3x3 agora De virada, porque de virada é mais gostoso Vai, vai, morre, renasce de novo Isso, boa Agora eu vou acabar com o cara Aí A gente avança aqui Ih, eu vou Ruim Vai tomar de virada Tomou de virada Tomou de virada O que eu te falo, de virada é melhor, galera De virada é melhor E aí Deixa eu querer me acertar Nem me acertou Olha, olha o ponto Olha o ponto Ganhei Ganhei, toma Eu sou noob, mas eu jogo Mas eu sei jogar Eu sou noob, mas eu sei jogar Se não ser que eu não sei jogar Tá me tirando Pronto, cara Pronto, cara Voltei aqui Eu caí no time red Red não Caí no azul Beleza Eu não sei qual time que eu tava antes Mas beleza Deixa eu correr aqui Vou fazer ponto lá já, galera É, acho que eu não vou não Mas pelo menos uma partida eu já ganhei Vagou Ué Ah tá Isso aqui tá muito bugado, galera Eu tenho que falar com o dono do seu ajudou Pra... Tá muito ruim isso aqui Não, o caí se mantou no void Fazer ponto já, um a um logo Pra vocês verem que isso aqui tá bugado Pra vocês verem que tá bugado Ó, o sprint bugou Vem comigo O cara entrou dentro comigo Dentro do negócio de fazer ponto Vamos lá de novo Ai Agora eu nubei Se não falar que eu não nubei Eu tô mentindo muito Tô com minha tag youtuber Olha só Também tô de sacanagem 2x2 2x1 2x1 Aqui tá vendo Tá bugado Ele nasceu depois 2x2 Que merda Não, não vai passar aqui não Ah, ele vai virar Não tem como não Ele vai virar Peraí Vai Agora eu vou empatar Olha só Muito bugado isso Cara Que merda Não vai passar aqui não Não vai passar aqui não Não, vou falar pra dona Arruma isso Merda Não, mano Não tem como não Muito bugado Muito É que pra vocês verem Eu tô com a minha tag youtuber Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreve no canal Ganhei pela primeira partida Troço tudo bugado aqui Foi esse o vídeo E fui Tchau Tchau Tchau